O coelhinho azul, bem ali ó, de frente do pé de uva, o coelhinho azul desse tamanhozinho pessoal, olha que coisa linda, bem ali, bem ali debaixo do pé de uva, é muito lindo ele gente, muito lindo, um coelhinho azulzinho pessoal, olha ali ó, bem ali debaixo, olha que fofura, vamos tentar pegar ele? Eu vou tentar pegar ele para mostrar bem de pertinho pessoal, ó, esse daqui ó, olha esse daqui, eu não sei se eu vou conseguir pegar gente, mas eu vou tentar pegar ele, ó, se eu conseguir pegar esse coelhinho azul, vocês me ajudem tá, vocês comentem com emoji de coelhinho, inscreva no canal e deixe um like, olha lá gente, vamos lá devagarzinho para ele não fugir, vamos devagarzinho para ele não fugir, e ó, aquele aqui, eu peguei gente, eu peguei o coelhinho azul, olha que fofura gente, Olha que fofura, meu Deus do céu, vamos soltar ele, vamos soltar, não esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like